Música Ora, muito boa tarde meus amigos, cá estou de novo para mais um programa a bombá-los todos como sempre e hoje trago para vocês mais um filminho a metralhá-los todos, esta vez à pistola dupla. E então antes disso queria pedir-vos que metralhassem o like, subscrevessem o canal, comentassem e se puderem activem aí o sininho que é sempre importante. E então o que é que eu hoje trago para vocês? Nada mais nada menos do que um grande afilminho do grande Bruce Willis que eu nunca falei e agora vi que tinha ali e disse, não falei deste filme, mas também está bom, é underrated. Então aí está, o último a cair, The Last Man Standing ou Last Man Standing. Do realizador Walter Hill. Isto é um ganda filme do Walter Hill, underrated com o Mocané, gandilingue, parece o tempo dos Inducáveis mas as pistolas do Bruce Willis parece que têm malas a mais, parece uma metralhadora a ver-los todos. Este foi a comprar de cá, foi mais um daqueles que eu comprei nos jornais, como eu já indiquei anteriormente. O disquinho é pintado, é da Luz ao Mundo. Foi no tempo em 2005 ou 2006, ou o que foi que eu comprei isto. Mas, em nível destas, traz o trailer, e não traz mais nada, e quem é que entra nisto? Entra o Christopher Walken, o David Patrick Kelly, que é o gajo que o ar não lhe deixa cair, Bruce Dern, Karen Lombardi e mais um Mata de Gás. Bem, não são assim muito conhecidos. Então vamos lá embora à história deste grande filme do grande Bruce Willis. John Smith é um pistoleiro amoral, nos dias da proibição, em fuga após o seu último trabalho, vai ter à pequena cidade de Jericho, no Texas, aliás, chamar cidade de Jericho é demais, pois aquilo parece um perdeiro, já que se tornou mais uma cidade fantasma, desde que a guerra entre dois bandos rivais fez com que os cidadãos decentes fossem embora. Smith vê isso como uma oportunidade para trabalhar para os dois lados, ganhando um bom dinheiro como assassino contratado, mas apesar das suas intenções de início, estritamente mercenárias, acaba por arriscar a vida pelo seu, apesar de um pouco desviado, sentido de honra. E então é isso que vai acontecer. Há sempre dois lados de qualquer guerra. E aqui o nosso amigo Bruce Willis vai enverdar por esses mesmos dois lados. E então começa a jogar por os dois lados até que é entalado. Quando é entalado, depois é uma vingança final. Isto contém de filme é que é 97 minutos de ciúme. Pois, durante estes 97 minutos de ciúme podem ver o grande Bruce Willis, abarrê-los todos, com este boné aqui, aqui na cava, pois. Com este boné, parece os intocáveis, abarrê-los todos, literalmente. E é uma guerra do caneco. Eu recomendo e aconselho estes filmes, se conseguirem apanhar ainda, nem que seja numa casa em segunda mão. Isto é um ganda filme do Bruce Willis, pá, e eu recomendo. É mesmo brutal. Tem cenas de encamarelante e o caneco. O Bruce Willis abarrê-los todos. Dos bons jogos. Bons velhos tempos do Bruce Willis e Piquet é a matá-los. À chefe. Por isso de mim e da turma toda, nós nos despedimos em alta, como sempre. Ganda abraço e até ao próximo programa. Fiquem bem. Fiquem bem.